Ainda sobre os reflexos desta guerra que acontece lá no leste europeu, a falta de fertilizantes, a interrupção na produção de milho e trigo, tudo isso acende um sinal de alerta para o risco de uma nova crise alimentar. E sobre este assunto a gente conversa agora com o João Intini, oficial de políticas de sistemas alimentares da FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura para América Latina e Caribe. Olá João, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Agro Notícias. Bom dia, muito obrigado por este convite, por esta oportunidade. É um prazer para a FAO participar deste programa com vocês. Muito obrigado. O prazer é todo nosso. A gente sabe da importância da FAO, principalmente neste assunto de segurança alimentar. João, além das vidas perdidas, carreiras e sonhos deixados para trás, essa guerra já causa outro temor que é a segurança alimentar. A Rússia e a Ucrânia são países importantes para o abastecimento global de insumos e grãos. As negociações para o cessar-fogo estão caminhando, mas nada sinaliza para um final. Qual será o impacto no comércio global se essa situação perpetuar? Bom, é difícil prever quanto isto durará, qual será a intensidade em termos de perdas de pessoas, de efeitos na estrutura produtiva, enfim. O problema é que já sentimos os efeitos. E esses efeitos, sim, estarão refletidos em todos os países que têm conexões diretas com esses dois países envolvidos nesse conflito. Porém, as cadeias hoje estão globais, estão integradas, interligadas, que esse efeito dominó seguramente existirá. Principalmente no que diz respeito a grãos importantes, como o trigo, como o milho, que são produtos bastante relevantes da pauta de exportação desses dois países e também do tema dos fertilizantes. Veja que boa parte dos países da América Latina são importadores de insumos e de fertilizantes. Alguns países aqui são produtores e exportadores e outros países são importadores, não somente de insumos, como também de alimentos. Então, veja como esse cenário é bastante delicado, é bastante preocupante, em um sentido de que tanto as cadeias de abastecimento de insumos e de alimentos serão afetadas e poderão estar cada vez mais afetadas a partir da extensão desse conflito. Claro que estamos preocupados, claro que esse é um tema que já está instalado, não só na FAO, como também em outras agências das Nações Unidas. E devemos, enfim, abrir espaços, primeiro, de compreensão e de reflexão sobre os efeitos e, em seguida, abrir conversas sobre iniciativas que os países poderiam desenvolver conjuntamente para enfrentar esses efeitos. Exatamente, João. Importante você pontuar isso, essa interligação comercial entre os países. A gente vê que, realmente, um importa, outro exporta e, no final, todos. É um efeito dominó, um efeito que vai atingir todo o planeta. E esses países mais atingidos com essa possível falta de fornecimento, quais seriam os continentes, os países que sentiriam mais o reflexo nessa possível falta de abastecimentos e desabastecimento? Claro, veja que é difícil fazer uma lista de países na medida em que tem países com maior intensidade de cooperação econômica com a Ucrânia e com a União Soviética. O caso do Brasil, o caso da Argentina, países centro-americanos aqui que são importadores típicos de fertilizantes e de insumos químicos que vêm desses países. E, por outro lado, veja o tipo de efeito que nós, às vezes, esquecemos de falar, que são as ações humanitárias, que as Nações Unidas levam para vários países que têm problemas de fome, problemas de segurança alimentar gravíssimos e que, justamente, a Ucrânia é um enorme fornecedor de trigo e milho para as ações humanitárias nas Nações Unidas. Então, quando a gente observa, do ponto de vista da produção, e vemos realmente quanto isso será crítico a um país como o Brasil, por outro lado, nós também, nas Nações Unidas, já estamos preocupados com outra crise alimentar, justamente pela dificuldade das estruturas das Nações Unidas, que provém países com ajuda humanitária, não encontrem alimentos disponíveis para fazer esse aporte alimentário. Então, veja, são muitos países. Países na África, países na África e países aqui produtores que dependem dos insumos e, de alguma maneira, somos exportadores. Muitos países da América Latina são exportadores e, talvez, os mercados sejam afetados justamente por esse desbalanço completo entre a oferta e a demanda, principalmente, dessas commodities. É um dado muito importante, porque a gente está olhando esta indústria, mas também a gente tem que olhar esse outro ponto, que esses países que estão em conflito hoje, também, como no caso a Ucrânia, leva alimentos para outras nações que sofrem com o problema de segurança alimentar e esses países podem sofrer ainda mais com esse desabastecimento, porque a situação lá já é complicada e isso deve agravar à medida em que nós vamos avançando com o tempo e essa guerra, esse cessar-fogo aí não termina. O mundo assiste isso de uma forma muito complexa, porque a gente não sabe quando isso vai terminar. E, além disso, deve aumentar isso o preço dos alimentos. A gente vive, o Brasil está vivendo, neste momento, o problema da inflação, o desemprego. Nós estamos numa retomada na atividade econômica, o mundo, durante... Nós estamos passando ainda por uma pandemia, um cenário ainda desafiador, mas nós tivemos já uma abertura das atividades econômicas e isso está abrindo os mercados também. Mas esta guerra faz com que isso acabe freando um pouco, ou bastante, esse avanço da economia mundial e não seria aqui no Brasil diferente. Isso pode agravar aqui no Brasil, uma vez que a gente já está sentindo o preço das coisas aumentarem, como combustível, trigo? Claro que sim. Claro que esses efeitos serão imediatos. Podemos não saber dimensionar exatamente de quanto serão essas novas elevações de preço, mas veja que nós, há pouco tempo atrás, iniciamos toda essa crise sanitária que, em seguida, vem uma crise econômica que afetou dramaticamente milhões de pessoas. Agora, uma crise bélica que poderá resultar em uma crise humanitária, principalmente na Europa, a partir dos refugiados, todo esse tema humanitário. E uma crise alimentária a partir da interrupção das cadeias de abastecimento alimentar em vários países. Nesse momento, e já pelo terceiro ano seguido, a América Latina e o Caribe têm a alimentação mais cara do mundo. E eu me refiro a uma alimentação saudável, uma alimentação adequada, uma alimentação balanceada. Já temos a alimentação mais cara do mundo. Então, esses efeitos, provavelmente, trarão reflexos ainda mais fortes no preço dos alimentos, principalmente para as populações mais vulneráveis. A alimentação saudável, essa que todos nós desejamos, que seja rica, que seja completa, que seja balanceada, se torna cada vez mais distante da mesa de milhões de pessoas, não só no Brasil, como em outros países da América Latina. E, claro, o Brasil, pelo seu tamanho, pela sua potência, pelo número da sua população, isso significará, provavelmente, uma ampliação dos patamares da insegurança alimentar e da fome no país. O tema é preocupante e o custo dessa alimentação vai subindo. Somado à crise sanitária, à crise econômica, claro que temos aí um cenário bastante crítico em termos de abastecimento alimentar e de segurança alimentar e nutricional no Brasil e em outros países. Agora, João, rapidamente, observando este cenário que você disse, que é bem complicado, complexo, quais as alternativas e políticas a ONU já estuda para tentar buscar saídas? Eu sei que cada país tem a sua característica, o seu problema, tudo tem que ser tratado de uma forma mais particular. Mas, quais seriam as saídas aí, neste momento, neste cenário de conflito na leste europeu, para tentar amenizar a crise em países que já estão subdesenvolvindo, que não têm desenvolvimento, que estão aí em uma situação complicada, nos emergentes, quais seriam as saídas aí para tentar evitar um desabastecimento e uma insegurança alimentar? Claro, antes de tudo, o sistema das Nações Unidas claramente pede, solicita, exige um cessar-fogo imediato, a restauração da paz, o respeito à soberania de cada país, o respeito ao seu território, então, a paz acima de tudo. Acabar com a guerra, acabar com esse conflito e buscar soluções diplomáticas que sejam solucionadoras para esse problema. Agora, enquanto isso não acontece, nós temos que tomar providências para proteger as populações dos países frente a esses efeitos do abastecimento alimentar e da elevação de preços, essa inflação alimentar, que seguramente será ainda mais intensificada. Há várias medidas, cada país com a sua forma, cada país com a sua estratégia, porém, entendemos que uma primeira coisa necessária é buscar, obviamente, alternativas ao comércio internacional, estabelecer esse comércio em regras claras, transparentes, seguir os acordos e as orientações tratadas aí pelos espaços multilaterais, a OMC, como a grande reguladora do comércio internacional, enfim, que esse comércio seja mantido, seja respeitado. Depois, medidas internas, que são importantes, vários países utilizam reservas estratégicas de grãos, principalmente esses que fazem parte da cesta básica alimentar de vários países, muitos têm reservas de arroz, de feijão, de trigo, de milho, enfim, poderia ser uma saída. A outra saída importante é justamente proteger o padrão de consumo das pessoas, políticas de proteção social, políticas que permitem as pessoas continuarem acedendo a alimentos saudáveis e frescos ou ao mínimo de alimentação necessária na sua rotina, no seu dia. Então, é um cruzamento aí de políticas de abastecimento e de alimentação com políticas de manutenção da renda, do emprego e da proteção social de uma maneira geral. Precisamos enfrentar a insegurança alimentar que cresce na América Latina e no Caribe já nos últimos seis anos. Nós já estávamos em uma rota de intensificar os níveis de insegurança alimentar de fome na região e agora com a pandemia e em seguida com esse tema do conflito, provavelmente esses índices serão ainda mais acelerados, o que nos coloca cada vez mais distantes de obter os resultados previstos na agenda 2030, na agenda do desenvolvimento sustentável. Ou seja, existem saídas, existem alternativas, nós precisamos ser rápidos e bastante colaborativos entre os países, acima de tudo. Com certeza, né? Só fazendo aqui uma aspas, eu lembro de uma entrevista que eu fiz com o Dr. Roberto Rodrigues e ele sempre falou, Pedro, o agro é paz, né? Ele até fez um livro sobre isso. E é verdade, à medida que a gente promove alimento, promove segurança alimentar, a gente diminui os conflitos. Porque à medida que esse conflito vai aumentando, a gente também tem um agravante que essa insegurança alimentar traz também uma insegurança civil no país também. Isso nos países, principalmente, isso pode agravar ainda mais os conflitos e as regiões que já vivem em passe podem ter aí conflitos também por conta dessa insegurança. Uma coisa está sempre atrelada à outra. É muito interessante esse livro que ele fez, o Agro é Paz. João, muito obrigado pela sua participação. Eu conversei aqui com o João Intini, ele é oficial de políticas de sistemas alimentares da FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Muito obrigado, João. Tenho um excelente produtivo dia. Agradeço a oportunidade. Um abraço a todos vocês e seus ouvintes. Obrigado. Obrigado, João. Dez.